O Mil e Uma Tretas está de volta em sua segunda temporada, a gente estava morrendo de saudade. É muito bom voltar a esse espaço seguro, onde a gente pode conversar sobre tudo, de forma sincera, e perceber que na maioria das vezes, por mais que a gente se sinta sozinha, existe sempre uma mãe em algum outro lugar que está passando por uma situação muito parecida com a nossa. E a gente começa essa temporada de uma forma bem maravilhosa, né Marida? O episódio de hoje está mais do que especial. Nesse final de semana, como a gente sabe, comemoramos o Dia dos Pais. Por isso, esse nosso episódio de estreia é em comemoração a eles, é sobre eles, dedicado a eles, é sobre ser pai. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. A gente sabe que existe uma diferença absurda entre a maternidade e a paternidade. E não queremos, de forma alguma, fazer nenhuma comparação aqui, tá? A gente aqui hoje quer escutá-los, para encorajar esses pais e tantos outros a se abrirem. Porque assim como nós, eles também têm medos. Muitas inseguranças, ansiedades, mas estão ali, da maneira que podem, se desconstruindo e aprendendo, dentro das suas realidades e serem pais, enquanto a vida os atravessa de uma forma assustadoramente mágica. Durante muito tempo, a criação de um filho esteve 100% vinculada à maternidade. Mas a gente sabe muito bem que o pai tem um papel importantíssimo na criação de um filho. Onde ficam os homens dentro dessa dinâmica? Como se encaixar em uma relação que muitas vezes parece nem ao menos ter espaço para eles? O mundo vem mudando. Ainda bem. E a paternidade já não é mais vista só como um suporte nas horas vagas. Cada vez mais, esses homens saem do lugar de provedor da família ou do lugar de um cara legal que vai brincar com os filhos no final de semana e assumem o papel de serem pais de verdade. Mas que papel é esse e como assumir uma função que, na maioria das vezes, não é ensinada? Para ter essa conversa, nós trouxemos dois homens que mudaram as nossas vidas. Que nos fizeram ter vontade de parar tudo. Aquela que já está emocionada aqui. Mudar a rota e enraizar. Homens que abraçaram e mergulharam de cabeça com muito amor nessa jornada que é a paternidade. Os convidados de hoje são Guto Cavanha, pai da Maia e da Cora, e o meu marido. E o Renato Góes, pai do Francisco e da Tereza, o meu marido. Sejam muito bem-vindos ao 1001. Bem-vindo, amor. Obrigado, obrigada. Tá gelado. Tá gelado. Eles estão suando. Eles estão suando. Eu fui dar oi para o Renato e ele disse que estava ali no cantinho rezando com o Guto. Sabe que eu lembrei uma vez, a Juliana não deixou eu brifar o meu marido, né? Então, eu lembrei uma vez a gente numa conversa, que foi muito sincera. As nossas conversas são sempre muito reveladoras, assim, né? Porque a gente sempre está mergulhado no nosso eu, na nossa dor, na nossa vivência. E a gente muitas vezes esquece, né? Dentro daquele mergulho profundo que é a maternidade, de olhar para o outro, ou de pensar no outro, ou de enxergar o outro. No caso, a maioria das vezes, o pai. E eu lembro uma vez que você falou para mim, assim, eu não tenho como trazer para você, eu estou colocando as minhas palavras, né? Não foram essas suas, mas assim, não tenho como trazer para você, né? Os meus medos, as minhas ansiedades, porque realmente não tem como comparar com tudo que você está vivendo. Não tem como comparar com a sua dor física, emocional. Mas, assim, eu também tenho os meus medos, eu também tenho os meus anseios, eu também tenho as minhas inseguranças, eu também estou me passando por isso junto. Tipo, não é só você. E é sobre isso, né? É sobre ouvir vocês. Acho que esse episódio é exatamente sobre isso. A gente queria abrir a roda e abrir o espaço para ouvir vocês. É bom demais estar aqui. A gente estava brincando ali, eu e o Guto. O que será que elas vão fazer com a gente? Mas eu estou feliz de estar aqui. Eu vi diversos episódios. Amei, inclusive, vários, assim, que me fizeram questionar muitas coisas, né? E eu tenho a impressão que, se vocês fizerem 20 temporadas, além de todo mundo que está assistindo, vocês também vão continuar aprendendo a cada episódio, né? Então, eu estou feliz de estar aqui, podendo aprender um pouquinho aí nesse bate-papo com vocês. E você, Guto? Vocês são bons nisso, né? Vocês não têm noção o quanto isso aqui é difícil para eles. Vocês não têm noção. Vocês não têm. Bem-vindo, amor. Então, eu vou começar a dizer uma pergunta que eu acho que vai ser mais fácil. Porque, assim, a gente já falou, inclusive, ontem eu também estava conversando com uma amiga sobre o positivo, né? Quando dá o positivo. Estamos grávidos, assim. O sentimento da mulher, né? Óbvio que varia em cada situação, quando o casal está planejando, quando não está e tudo mais. Mas o que você sentiu no seu primeiro, você, pai? No primeiro, na primeira vez que você... Eu não estava preparado. Acho que, né... Quando você recebeu a notícia. Do que vocês falaram anteriormente aqui. Ninguém nunca está preparado. Acho que, em qualquer circunstância, assim. Eu sempre quis ser pai. Desde moleque. Sempre quis. Mas, na primeira vez com a Maia, eu não estava pronto. Eu estava abrindo o meu restaurante. Foi no mesmo dia que eu soube que ia ser pai, o restaurante abriu. E não foi diferente com a Cora. Mesmo que eu já tinha alguma experiência ali de ser pai, e não estava pronto ainda. E eu acho que eu não estaria para um terceiro também. Muito bom. Muito bom isso. Mas, assim... O que você lembra da sensação do... Porque, assim... Eu lembro... Por exemplo, para mim, a primeira vez que... Eu tive duas gravidezes antes do Francisco e da Tereza. Então, foram quatro testes positivos. Mentira. Três. Porque da primeira gravidez, eu não sabia que estava grávida. Descobri depois. Então, não teve essa surpresa. Foram três testes positivos. E a sensação do primeiro... Eu nunca senti a mesma sensação física mesmo, assim. De chão abrindo. De corpo flutuando. É um choque de adrenalina muito louco no corpo. Que nunca mais foi a mesma sensação. Foram diferentes, assim. Vocês se lembram de alguma coisa, assim? Tipo... A Maia... Desespero, medo. A Maia veio de surpresa, né? Não foi planejada. Não. E a sensação... O que você sentiu ali? Muito medo. Até... Todas as inseguranças que eu tinha vieram muito afloradas, assim. Então, eu não sabia se eu ia dar conta, assim. Como eu sei que é um sentimento que vocês têm. Eu também senti. Então, eu não sabia se eu estava pronto para poder ensinar. Para acolher. Para ser pai ali, naquele momento. Então, foi uma certa angústia com despreparo. Eu não tinha amigos que eram pais. Minha família estava longe. E é mais ou menos isso. Mas na Cora, a família estava perto. Sim. Foi planejado. E ele deu ruim na gravidez. Tão ruim, né, amor? Foi. Bateu erradaço também, assim. Ele teve... Quer falar disso? É o que ele falou, ele não se sentiu preparado nem na segunda e se tivesse uma terceira... Nem na segunda que foi planejada. Não se sentiria preparado, né? Sim. Quer falar desse... Da Cora? Não, desse lugar. Para onde você vai, dessa insegurança. Que eu acho que a nossa ideia aqui é trazer mais homens para perto. Porque a gente, as mulheres, a gente conversa muito, né? Sobre as nossas inseguranças. A gente tem o grupo de mães. Sei lá, as amigas trocam mais. Eu sinto que, às vezes, vocês não têm nem muito... Você não tinha nenhum amigo, né? Até hoje são poucos os nossos pais. É, os meus amigos hoje, os pais, vieram do grupo de mães. É, é verdade. São os maridos das minhas amigas. Também, né? Por conta delas. Mas, esse lugar de troca, de experiência, é pequeno. Tipo, não tem tanta troca, realmente. Como eu vejo e acompanho o grupo de mães. Tanto de qualquer necessidade, quanto um abraço ali, virtual, por uma amiga. E, na minha realidade, meus amigos, nenhum é pai. Tipo, acabou de ser um agora, mas... Infelizmente, é uma troca pequena que eu tenho de experiências, assim, que eu posso trocar. Você tem re? Tenho. Grupo de pais ou alguns amigos que você procura? No meu grupo de amigos do colégio, por exemplo, desde a época do colégio, do prédio, a maioria já é pai. Então, e as mulheres, as mães, estão no grupo também. Então, a gente troca ali muito, combina de fazer coisas. Infelizmente, eles todos... Infelizmente, para mim, eles todos estão em Recife, né? Então, eu não participo muito, mas eu vejo que eles se encontram, os filhos trocam através daquele grupo ali. E tem, né, alguma... Esses dias, a gente estava colocando um questionamento ali do que o filho ver ou não ver, se é melhor proibir ou se é melhor informar. Eu até falei para você, né? Enfim, sobre uma série que tinha uma certa polêmica quanto à idade, quanto a estar disponível ali ou não. E nesse grupo, a gente debateu sobre isso, enfim. Mas, para além dessas dicas práticas, eu digo um lugar seguro para vulnerabilidades mesmo. Isso que a Thayla abriu o episódio falando que eu estou aqui, eu também estou sentindo, eu também estou pulsando um monte de coisa aqui também. Você tinha alguma pessoa, algum lugar, algum... Não, pessoa sim, grupo não, porque, por exemplo, eu comecei a participar de um grupo de paternidade e de masculinidade, assim, também. A gente falava muito sobre uma masculinidade tóxica e tal, para um ensinar o outro e tudo mais. Só que, depois, eu vi que era como se... Aquele grupo, como não eram amigos especificamente, eram interessados no assunto, eu vi que a maioria dos discursos, eles eram quase defensivos, eram falando mais sobre si do que sobre a causa. Então, eu acabei que me afastei um pouco, acabei me afastando um pouco desse grupo. Mas, enfim, não tenho... Meus amigos não têm esse costume de a gente trocar uma ideia sobre como está a paternidade do outro, as dificuldades e tal. Eu tenho um amigo, Henrique, que mora em San Diego, na Califórnia, que ele me liga e me fala, e a gente se fala de vídeo, e ele pergunta das coisas, é isso mesmo, comigo está sendo assim. Eu acho que talvez tenha sido a única conversa sobre isso exatamente que eu tive. É a pergunta que fica aí para a gente, né? Como passar por tudo isso sem dividir com ninguém? Que loucura! Eu não sobreviveria sem a minha rede de apoio, minhas amigas, essa troca, eu nem tenho um grupo de mães, mas tenho o meu apoio, minhas amigas. Mas, assim, como passar por tudo isso, essa mudança, a maior mudança que existe na vida de alguém, né? Não tem como, acho que isso é unânime, acredito eu, posso ter errado, mas acho que é unânime, a maior mudança na vida de alguém são os filhos, né? E como passar por isso... A chegada dos filhos, total. Hoje, se você tiver o interesse, você tem aonde achar essas informações, né? Mas, há algum tempo atrás, sem as redes sociais, realmente não existia você querer cobrar essa paternidade que a gente conhece e busca hoje, porque ela não chegava a ninguém. E se você quisesse descobrir sobre uma nova paternidade, não estava. Os amigos acessíveis são só aqueles que estavam próximos a você. A informação era o seu grupo de amizade, familiar e tudo mais. E que também não querem só falar de paternidade, né? A maioria dos meus amigos também, quando eu troco, eles, tipo, eu vejo que tem um certo... Você sente uma resistência? Sim, também que a maioria deles... Eu sou mais novo, né? Então, meu ciclo de amizade ainda são pessoas mais novas, que não é... Não acaba sendo parâmetro, mas... Na maioria deles, cara, ninguém se interessou. Ah, não quero ter filho. A maioria deles falam também, não quero ter filho. E quem tem... Alguns amigos, a maioria desses meus amigos, não são exemplos como pai. Tipo, não são exemplos como eu quero ter troca. Entendeu? Não, mas o ponto, pra mim, é porque realmente, é uma coisa você... Onde eu tenho a informação ou a referência. Isso é uma coisa que realmente é isso que você trouxe. Hoje em dia, se você está interessado e quer saber... Você tem canais, tem pontos, mas o que eu estou falando é do amparo. É da vulnerabilidade. É do abraço, é do acolhimento. É do... É deste lugar, né? Que eu estava falando, meu Deus, ouvindo vocês, eu literalmente me coloquei no lugar e pensei, imagina passar por toda essa transformação, essa mudança, todos esses medos, inseguranças, sozinhos, né? Sem poder dividir ou ser amparado neste lugar de vulnerabilidade. Eu vejo uma cobrança, assim, em algumas causas e eu acho que elas precisam ser diferentes, né? Por exemplo, você está falando das causas racistas, das causas raciais. Se você é um cara que não é antirracista hoje, você pode dizer, pô, você está acomodado, né? O cara que não enxergou ainda ou não aderiu a essa nova paternidade, talvez seja um pouco menos absurdo do que algumas outras causas importantes. Porque, assim, não é tão claro, não fica tão claro numa família onde a mulher também ainda não tem aquela postura. Então, assim, a gente está falando aqui de mulheres que cobram o marido, né? Mas você sabe que tem, né? Eu talvez diria até que a maioria dos lares no Brasil hoje não tem a mulher com essa mesma preocupação, essa mesma cobrança ali de que essa paternidade não seja a paternidade do pai, do avô estrutural, né? É, no caso da, sei lá, do racismo, do machismo e tudo mais, são coisas que, de fato, não, pô, tu não querer ver que tu está sendo abusivo, que tu está sendo tóxico, que tu está sendo racista, é uma cegueira, é uma acomodação sua. Justamente por isso, não está tão claro na conversa. A gente não tem acesso a isso, assim, né? Por exemplo, eu fiz um curso de paternidade sem saber o que é que eu ia encontrar ali, e aí acabei fazendo um outro para poder ter minha licença paternidade. E, assim, cursos diferentes que você aprende coisas novas, mas é quase, as palavras são quase neologismo. É quase uma coisa que parece que inventaram, né? Por exemplo, agressão, uma violência, está nos filmes, está nas coisas, você sabe identificar. O racismo, a gente trata muito isso. Mas e o herpério, né? Sei lá, o baby blues, o hormônio. Você foi descobrir essas palavras nesses cursos? Não, nesses cursos não. Esses cursos trouxeram algumas coisas, né? Mas eu, especificamente, já tinha escutado, pelo meu interesse e pelas rodas que eu estava inserido, pela minha mulher e tudo mais. Mas eu me aprofundei mais nos cursos e em vídeos, e principalmente aqui, né? Com vocês aqui no podcast, no programa. Enfim, é difícil para a gente entender que não é uma questão de, ah, é só educação ou vontades. É uma questão patológica mesmo. É uma questão de hormônios, de mudanças, né? Onde os dois têm cansaço, um dos dois tem um corpo alterado, o outro não, né? Mas para a gente não só entender, mas para a gente ter um espaço de conversa e para a gente também querer aceitar. Porque querer aceitar é você querer deixar tudo o que você fazia de lado e você passar a ser dedicado a uma coisa, né? Por exemplo, algumas vezes, claro que eu já vi os episódios, então eu sei o quanto ela já me descascou aqui, como ela também já me fez muitos elogios. Mas eu sei, às vezes, que eu queria trazer alguma coisa legal, e eu sabia que não era o momento por ela, né? Mas isso, uma sensibilidade junto com uma cumplicidade de informações, assim, que a gente tem, que eu fui absorvendo. Mas eu fico pensando, por exemplo, se eu pego um amigo meu e eu estou trocando uma ideia com ele sobre racismo, eu vou ser bem duro. Sobre paternidade, onde é que esse cara viu, sabe? Onde é que estão essas informações? Qual foi o amigo dele? E eu pergunto até, ele fala, eu pergunto assim, tua mulher não te questiona isso, não sentiu? Não, cara. A gestação dela foi tranquila, depois a gente viajou, já não sei o quê, continuei trabalhando e tal. Enfim, a gente não tem tanto acesso. Pode parecer ruim falar isso, de que não é tão claro no caso da paternidade, mas eu não vejo tão claramente, eu não vejo tão exposto, eu não vejo tão falado, sabe? Eu não vejo tão compartilhado a questão do que é uma paternidade sadia, do que é você ter uma paternidade efetiva, né? Enfim, eu não vejo esse questionamento nas rodas que eu, não só que eu frequento, mas que eu procuro, que eu busco também. Você tem que ir atrás de conteúdos muito específicos para você ouvir, para você aprender algo sobre paternidade. Esse é um dos nossos maiores gols aqui, eu acho, né? Mas como estamos sempre em conversas com mulheres, nossa audiência, em grande maioria, mulheres, né? Então, vocês dois aqui, quem sabe, a gente consiga chegar a mais pais e homens, porque esse é um dos nossos maiores objetivos. Que isso não seja uma zona tão nebulosa, que seja de... que deixe de ser... que viria óbvio, que viria... E eu acho que, eu espero que a geração dos nossos filhos já não tenha mais essa dificuldade. Eu acho que já seja mais claro para eles. Porque a gente vem, é exatamente tudo isso que você falou, a gente vem de uma estrutura, que vem lá de trás, de um patriarcado, de uma história. Vamos pensar nos nossos pais. Aliás, quero ouvir como é que é a relação de vocês aqui, eu sei um pouquinho, mas seria legal você contar. Mas acho que a gente já vive essa herança, né? Enfim, na minha casa, o meu pai, ele estava fora, trabalhando a maior parte do tempo, e minha mãe segurando a onda sozinha. E era só assim que se sabia fazer naquela época. Então, a gente segue vindo desse lugar. Mas eu acho, e eu vou falar por mim e pela Tayla, que nosso maior propósito aqui é transformar essa narrativa para a Cora e para a Tereza lá na frente. Daí, de novo, eu me emociono de verdade, porque isso é o que me motiva para a Cora encontrar um cara que já chegue com essas informações todas. Que não ser, aí você falou uma vez assim, ah, a tua mulher não te pergunta, esse também é um job da mãe educar esse pai. Porque realmente, ninguém deu uma boneca para o menino brincar muito, pelo contrário, boneca não pode, né? Então, vira mais um job da mãe ter que perguntar. O Guto, quando começou a me ouvir falar sobre puerpério, que eu só fui descobrir a palavra puerpério quando engravidei, que também fui fazer minhas pesquisas. Eu também nunca tinha ouvido falar baby blues, nada disso. Ele ria de mim, estou mentindo? Ele olhava para mim e falava assim, ah, amor, para, você inventa essas palavras, né? Ela estava achando que ela estava inventando. Ele fala, você inventa essas palavras difíceis. Então, vira mais um job dos inúmeros trabalhos que essa mãe tem, que é o de, inclusive, educar o marido, trazer esse conhecimento para ele. Então, que maravilhoso, mesmo assim, e não à toa, a gente, eu escolhi o Guto, o Tayla que escolheu, que é nessa, estamos juntos nessa missão de desconstruir para a gente conseguir entregar uma história melhor para os nossos filhos, né? E, principalmente, para as nossas filhas, né? E esse, o meu medo, um dos meus maiores medos, quando eu descobri que eu ia ser mãe de menino, era esse, né? Era, como é que eu vou criar um homem para esse mundo? Eu tinha muito, tinha, tenho, né? Muito medo desse lugar, né? De criar um homem digno, íntegro, enfim, eu tinha muito medo. O Guto falou que bateu desespero nos dois positivos, mas o rei acabou não respondendo. A pergunta da Tayla lá do começo, o seu primeiro positivo, na hora que ela falou, vocês tinham tido já uma outra experiência, né? Que a marida falou dos dois. É, foi só, para mim, só alegria, né? Para mim, só alegria em todos os positivos ali. Um especificamente que foi o do Francisco, isso, o que foi o do Francisco, que seria o nosso segundo positivo. É, eu tive que deixar um pouco, segurar um pouco, qualquer que fosse a minha alegria ali, para segurar a onda dela, que não estava tão preparada para aquilo ali, né? E ela ficou muito desesperada na hora, assim. Só que... E da Tereza, então, coitada. Acho que eu não contei isso aqui. Aqui ainda, já contei em outros lugares. Quando eu descobri a Tereza, eu tive uma crise de pânico, sozinha, no banheiro. O Renato chegou, eu estava no chão, né? Com o corpo tremendo. Eu tinha começado a voltar da crise de pânico. Eu estava deitada no chão, sem a roupa, porque foi o jeito que eu voltei de ter um... De voltar a respirar, não estava conseguindo respirar, não tinha ninguém em casa. Eu deitei no chão, estava muito frio, eu tirei meu moletom e deitei num piso gelado do banheiro para ver se voltava. Então, quando ele chegou, eu já estava voltando, só que ainda... Ainda tremendo no chão, ele chega e me encontra naquele estado. É. E descobre, assim, que seria pai pela segunda vez. É. Qual foi a sua sensação? Mas, para mim, foi maravilhosa, todas as vezes, porque é isso, né? Para mim, era uma realização. Eu já tinha vontade de ter essa descoberta, né? De como é que vai ser esse pai que eu estou vendo aí, que é o pai que tem que ser agora, sabe? Tipo, esse pai legal que estão falando que tem que ser aí, como é que é? Porque eu quero muito, vocês perguntaram de referência de pai, né? Eu tenho a referência de um baita de um pai, né? Meu pai é um cara incrível, assim, e me criou com um baita de um respeito, um respeito com a minha mãe, né? E muito cedo, quando eu tinha sete anos, minha irmã já tinha uns quinze, mais ou menos dezesseis, eles se separaram e meu pai está casado até hoje com Solange, a mulher dele, e também é um baita de um companheiro, assim, né? A gente querer cobrar algumas coisas que a gente vem destrinchando e descobrindo hoje, né? Não faz nem sentido, né? Mas eu tive uma educação muito boa em casa, que eu via, cara, eu quero continuar, dar continuidade a essa referência de família, assim, sabe? Então, sempre tive vontade de ser pai. O que o seu pai fazia que você trouxe para você? Tem alguma coisa específica que você lembra que você fala, quero repetir, e alguma coisa, isso eu quero fazer diferente? Eu quero perguntar para os dois. Ah, não. A única coisa de fazer diferente é que meu pai é um cara muito na dele, assim, e tal, né? Ele é sem graça, do mesmo jeito que ele é superdesenvolto para uma série de brincadeiras e piadas, ele é sem graça para umas conversas, assim. Então, eu quero ter uma conversa um pouco mais aberta, né? Sobre sexualidade, sobre todas essas conversas por um tempo tabus, né? Que eu não tive tanto com ele. Mas o que ele fez, tudo, meu pai foi um cara superpresente e daquele jeito, né? Trabalhando bastante, ainda assim, se fez superpresente. Eu tenho primeiras memórias, assim, eu tenho memórias com três anos, dois anos de idade com meu pai, de coisas específicas, lembro de momentos, né? Então, enfim, eu tenho uma base para a referência. Eu sei uma herança que ele já está passando para os filhos. Esporte! Casar, casar, casar! Com certeza, meu time. Doente. O pai é doente. E ele é doente, assim, não tem diálogo em casa. Ou é, ou é. É uma herança que ele vai passar, com certeza. Francisco é o bruno negro campeão de 87, com certeza. E você, amor, o que você quer fazer igual e o que você quer fazer diferente? É muito louco, até o oposto, talvez, do que o Renato colocou. Meu pai é um cara incrível, meu pai é um cara demais, minha mãe é demais, mas eu faria muita coisa diferente do que eles fizeram comigo. A primeira coisa que eu me retornei quando eu era criança foi depois que a Maia tinha nascido, ela tinha uns seis meses, em que eu comecei a lembrar mais e mais do meu pai e ver que eu faria diferente do que ele fez. Foi até um título aqui de vocês, que é filho não segura casamento, né? O meu pai acreditava que ele queria se manter com a minha mãe casado, morando na mesma casa, para que fosse melhor para mim e para minha irmã. E foi o oposto. Para mim foi, tipo, meio pesadelo, assim, porque eu participava das brigas, né? Eu estava ali presente, foram brigas... E são memórias muito fortes. Muito fortes, tipo, foram brigas muito memoráveis, assim, a qual não me orgulho de ter presenciado. E eu dormia com meu pai na cama até, sei lá, os 20 anos, assim, tipo, acho que foi uma atitude meio errada ali, sei lá. Foi o melhor talvez que ele pôde fazer, mas... Talvez se cada um estivesse no seu canto, tipo, a gente, eu e minha irmã, a gente conseguiria ter melhor discernimento do que estava acontecendo. E eu me coloquei nessa situação com a Maia, né? Quando eu estava com a mãe dela, foi o primeiro momento em que eu falei, cara, eu não quero passar para a minha filha o que eu passei. E eu sei o que eu passei, tipo, não foi tão legal. Então, foi aí uma atitude que eu tive de rever. E foi a minha principal atitude de querer... Fazer diferente. Não, seguir diferente, né? Separar ali da mãe da Maia. E o que você queria muito fazer igual? O que você queria repetir? Cara, meu pai, ele é muito determinado em questão, né? Tipo, eu acho que todo mundo meio que passou por isso nessa geração do pai estar fora e estar trabalhando e tal. Meu pai me ajudou muito a ter foco, dedicação e batalhar pelas minhas coisas. E eu quero passar isso para as meninas. Isso, com certeza, foi uma das melhores coisas que ele me passou. Meu pai é um cara afetivo, carinhoso. Eu quero também passar isso para as meninas. Eu tento sempre estar presente, fazer diferente. Talvez nesse sentido dele, né? De estar longe e eu querer estar perto cada vez mais das meninas. Sei lá, me enrolei aqui. Foi mal, galera. Não, não, não. Vocês vêm na TV, eu vendo o filme lá. Não, 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 não. Inclusive, até volto num lugar que é um assunto que a gente tem até episódios sobre isso, né? Esse que o Guto falou, que as pessoas, até hoje também, eu acho que também é herança de filhos segurar casamento, enquanto a qualidade, né? Tá aí e a gente já teve inúmeras conversas sobre isso. A gente já falou sobre isso na terapia, juntos, né? O quanto a gente traz para a nossa vida mesmo, né? E a gente achar que estar junto sem ter afeto mais é pelo bem do filho, enquanto mal sabe o quanto você pode estar fazendo na cabecinha daquela criança, ela vai carregar aquilo. Eu vivi muito isso também, né? Para o resto da vida, tá? Ela também. Meu pai, meus pais eram a mesma situação. Meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe. Era agressão mesmo, assim, era barra pesada. E eu lembro, né, é muito triste, porque eu lembro perfeitamente o dia que ele saiu de casa, o alívio que me deu. A primeira sensação, se você me perguntar, aliás, já respondi muito, sim, análise, né? Quando seu pai saiu de casa, o que você sentiu? Não foi tristeza? Eu me sentia um alívio, assim. Eu falava, ele saiu de casa. Eu amava meu pai, tá? Meu pai, comigo, ele sempre foi o super-herói. Mas às vezes ele até fala, nossa, seu pai tinha uma capa, né? Porque eu tenho que lembrar que ele não tinha capa, porque ele não era super-herói. Mas eu amava meu pai. Meu pai era o que brincava comigo. Minha mãe, não. Meu pai que me dava atenção. Minha mãe só trabalhava pra sustentar a casa, já que meu pai não fazia nada, né? Não ajudava. Então, minha mãe realmente não tinha esse tempo comigo e eu tinha o que meu pai. Porque meu pai era o super-herói. Mas a primeira sensação que eu tive quando ele saiu de casa foi de alívio. Porque pra sair desse lugar, dessa violência... E é louco que esse primeiro ano do bebê é muito desafiador pra todo mundo, né? Tem um número, a gente até tem esse dado aí, em algum lugar, acho que é 25% dos casamentos que eles divorciam. Eu acho que é isso. Vamos conferir. Se não for, a gente põe lettering aí. Diferente. Mas acho que é 25% dos casamentos acabam até nos dois primeiros anos do filho. Porque é muito desafio. É um casal que virou família, que muda toda uma dinâmica, né? O companheiro deixa de ser protagonista daquela relação. Tem seres humanos novos chegando e tudo mais. Nossos hormônios estão assim. Então eu queria saber qual foi o momento mais desafiador de comportamentos nossos. Agora a gente vai ter que aguentar também. Tipo, o que que pra você, pro Guto ganhar mais um tempinho pra ele pensar. Qual foi o comportamento da Tayla que foi mais desafiador? Principalmente pensando o que vocês nem têm com quem dividir, né? Porque a gente falou muito, a informação tem onde trocar. Mas o que eu tô passando aqui no meu coração com a minha mulher dentro de casa, isso o livro não explica. Isso é só análise ou um grande amigo, alguém que você confie. Então qual foi o momento mais desafiador ali no comecinho? No comecinho não, né? Eu vou dizer... Peraí, vocês têm tempo? É só um? Não, não. Eu poderia, sei lá, né? Tentar pensar num momento específico, mais difícil. Mas a Tayla segurou muito... A gente fez uma parceria, assim, que ela segurou muito pra ela, assim. Ela não foi uma pessoa que eu mesmo tá... Eu não tô analisando nada, mesmo que fosse de um lado egoísta, né? Que eu chegasse em casa pensando, ah, ela não quer saber de mim, não quer papo comigo, não quer sentir meu cheiro, ou tudo que eu falo tá errado, ou não quer curtir, ou não quer sair, ou não quer... Nada, não teve nada disso excessivo. Teve tudo isso, vocês ouviram, né? Peraí, não teve nada disso excessivo pra mim, e não tô falando sobre você, estou falando sobre mim. Eu estou falando sobre como reverberou em mim. E assim, nada dessas coisas bateram em mim a ponto que eu tivesse que ser super maduro pra não, é o momento dela. Algumas coisas que eu até já falei aqui, né, como alguns momentos que eu sabia que você não tava tão legal, que você não tava tão bem, eu deixava de compartilhar uma coisa ou outra, mas o que mais me incomodou foi justamente porque me parecia que ela tava tentando também ser agradável, sabe? É, me parecia que além de tudo que ela já tinha de problema, ela ainda tava preocupada e também ser uma parceira mais agradável, assim, pode até nem ter passado isso na cabeça dela, assim, sabe? Mas, assim, eu vejo tanta dificuldade que a gente passou, eu vejo tantos momentos específicos, assim, de problemas na gravidez, de problemas no psicológico da gravidez e tudo mais, e isso eu não lembro nenhum momento de, caramba, aquele momento ali foi difícil, então, nossa, passamos daquela fase, não. Eu acho que a gente foi junto, tinha momentos que eu sentia, realmente, que ela precisava mais do tempo dela e eu tava na minha, assim. Então, pra falar sobre um período específico difícil, eu, de fato, não tenho. E, ao mesmo tempo, né, como ela ainda agora falou, ah, teve tudo isso. Se não tivesse, né, algum, um pouquinho de cada um desses, né, de alguma forma, que mágica é essa, né? Enfim, mas tudo de uma forma muito equilibrada, assim, tudo de uma forma muito, eu fico me perguntando, para além de tudo que ela já fez, de onde é que ela tirou essa força, assim? Porque eu via ela se preocupando comigo, eu via, em alguns momentos, ela fazendo um elogio a mim de uma coisa, sei lá, ah, ele fez não sei o que, eu falava, caramba, tenho até vergonha de falar nisso, porque perto do que ela fez, entendeu? Então, é... Não, é sério, é sério, eu tive muita sorte nisso. O que não significa que foi uma maravilha, principalmente para ela, né? Esse, sei lá, há poucos dias atrás, a gente teve um desentendimento, que ela deu uma cuspida, assim, ela fez uma lista de tudo que eu não fazia como pai, né? Meu celular não está aqui, graças a Deus, senão eu ia ler agora, mas ela deu uma cuspida, assim, de tudo que eu não fazia. E no primeiro momento que eu li aquilo, eu pensei assim, caramba, que cara merda que eu sou. Logo em seguida, eu falei assim, não, cara, ela está tentando chamar a minha atenção de alguma forma aqui, porque aí eu poderia pegar, chamar ela e dizer, vamos ticando coisas aqui, né? Ó, isso aqui, tu está certo? Isso aqui está certo? Isso aqui é mais ou menos. Isso aqui, o ponto de vista está errado. Isso aqui eu nunca fiz. Prove, né? Eu podia ir para esse lugar. Quando ela me mandou, eu respirei um pouco e falei, cara, ela está certa nisso daqui. Onde eu conversaria? Sobre a origem, né? Sobre aquele momento onde o furacão ainda não começou, onde tudo ali está sendo estabelecido, e aí ela fala, eu falo para ela, vamos resolver isso? Não, já resolvi. Não, já vi. Daqui a pouco ela vai acumulando tudo. Um tempo depois ela fala, você não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu digo, mas não estava com ela. Então, assim, esse lugar de entender, peraí, não, isso é natural e foi se formando. Isso aqui é importante mostrar, revidar, né? É assim, revidar não, como quando você diz, defender não. Rebater? Não, tem uma outra palavra, justificar. Isso aqui é importante justificar. Mas eu aprendi muito com ela sobre esse ouvir, assim, sobre o que eu falei ainda agora. Não estou falando sobre você. Eu aprendi muito com ela isso do não é sobre você, Renato, não é sobre mim. Diversas vezes, até no início do relacionamento, quando eu perguntava assim, eu queria entender, pô, você está meio assim comigo, o que é? Não é com você, não é? Sabe, então, assim, isso de olhar para mim quando é o meu momento e quando é o momento dela ajudou a passar tudo isso de uma forma super sadia para o meu lado, né? De uma forma que, em muitos momentos difíceis que eu via que era difícil para ela, que parecia ser difícil para mim e eu estava dizendo, pô, que massa que eu estou podendo suavizar um pouco isso aqui de alguma forma, entendeu? Não sei se vai vir tão romântico do lado de cá. Não sei, a régua ficou muito alta agora. Acabou comigo, velho. Não, mas pode falar a verdade, porque eu sei que tem muito, você passou por muito B.O. aí. É, eu acho que a Júlia, ela tirou muito de letra, com todas essas dificuldades, obviamente, logo do comecinho ali, mas eu pifei, eu que pifei. Eu tive muito um gatilho de financeiro que não me deixava dormir e eu achava que isso já me bloqueava em muita coisa, eu não conseguia progredir, muitas vezes, né, mas... E muitas vezes que eu falava, não, peraí, preciso me corrigir aqui, ajudar e tal, eu via também uma parte de que talvez eu não estaria fazendo certo ou com uma forma que iria te agradar e tal, enfim... Eu lembro logo no primeiro dia, eu queria estar do lado da Cora, tipo, eu dormi do lado da... A gente teve uma discussão nesse dia, assim, eu queria dormir do lado dela pra eu poder ajudar e ela dormir, ela queria estar junto e tal. Então, algumas situações, assim, aconteceram, mas no geral eu via a Júlia, tipo, brilhando, brilhando, tipo, tirando de letra mesmo, eu tentava, assim como o Renato, né, colocou de suavizar alguns momentos, porém, eu me via pifado, como eu coloquei aqui, nessa questão que tava sendo muito forte ali pra mim, talvez vindo do meu pai, né, vindo da onde eu fui criado, uma sensação ali meio machista de eu querer prover e querer mais, enfim... Mas eu precisava me desconstruir e a Júlia me acalmava também nesse lugar. É muito louco isso, né, porque foi meio que o inverso. Eu aprendi muito com você nisso. Você me deu também segurança em poder seguir. Eu espero que eu também tenha conseguido te ajudar de alguma maneira. eu, por mais das formas que eu não conseguia ajudar como talvez você queria, eu tava tentando ali, nas madrugadas, em algumas madrugadas, talvez não todas. Pode falar também, pode falar. Mas eu acho que você falou um negócio, né, desculpa, amor, terminei. Pode falar. Mas a gente, nossa, a gente teve vários momentos assim, né, logo no puerperi e tudo, e a gente já, eu já contei, não sei se no mil e uma, mas eu já contei, enfim, no stories e tudo mais, que a gente fez terapia de casal e que a gente amou, né, foi uma experiência maravilhosa. E eu questionava vários comportamentos. Então, assim, essa coisa estrutural que a gente, essa herança, pesa pra vocês também, né, não pesa só pra gente, porque a gente precisou estar numa terapia de casal ali, tentando investigar alguns comportamentos que o Guto tinha muita dificuldade, né, de acessar, ele nem sabia direito de onde eles vinham, por que que causava aquilo nele, às vezes muito reativo, como umas coisas batiam muito errado nele, nem ele sabia direito. E com muita ajuda, a gente foi entender, por exemplo, saiu uma frase dele, e sua Cora já tinha, sei lá, uns meses, a gente tava já fazendo essa terapia, que foi maravilhoso e a gente quer vir e mexe e ir sempre que der. Ele falou assim, pô, mas eu tava desse jeito ali naquela hora porque eu tinha 14 reais na minha conta. A Cora nasceu e eu tinha 14 reais na minha conta. Eu não tinha ideia que ele tinha 14 reais na conta dele quando a Cora nasceu. Ele nunca veio me falar isso. E esse cara tava carregando nas costas dele uma pressão, não só minha, do que eu gostaria e do que eu posso oferecer pra Cora, como historicamente o pai dele não esteve tanto com ele quanto gostaria, mas tava lá provendo. Então, são muitas coisas que ele tá emocionado, porque eu acho que até hoje são nós que ele tá atrás de desatar e acho que esse é outro gol nosso. Se encontrar na Maia também, né? E a Maia, então, mais ainda, porque volta uma primeira filha que mora longe, que ele vê muito menos que ele gostaria e que daí também é tema pra um outro episódio, você pode voltar. Será? Mas são muitas, são muitas culpas e também eu acho que é muito egoísmo nosso em algum lugar também, como a gente carrega muita coisa nas nossas costas, a gente esquecer que tem o peso que esses caras, eu não tô romantizando, tá gente? Zero. Vocês sabem que aqui é o último lugar que a gente faria isso. Mas naquele momento, quando ele olhou pra mim, ele falou, porra, mas aquele dia eu fiquei trancado no banheiro uma hora, chorando em posição fetal, debaixo do chuveiro caindo nas minhas costas, porque eu tinha 14 reais e ele não me contou, não contou pra ninguém, ele não tinha com o que ter essa conversa antes de passar por tudo isso. Mas isso tudo não é desculpa, né? Não, não tô, então, não tô romantizando. E até mesmo, cara, desculpa, de verdade, desculpa, já te pedi desculpa quanto a isso algumas vezes, mas... Mas são coisas que se a gente não acessa, e vocês não foram ensinados a acessar... A dividir, né? E que é importante também, né? A gente ensinar daí os filhos, o Chico, os meninos que estão vindo aí numa geração nova, todas as emoções que todo mundo tem dentro, todos os medos, as frustrações, ninguém te... Você nem sabia. Eu falei isso pra Thayla algumas vezes, eu falei, Marida, eu acho que ele nem sabe, ele não tem nem... não tem nenhuma lente pra enxergar. Pra ele deve estar esse assunto mais pesado que pra mim, porque é uma herança que tá aí pra todo mundo, e cada um fazendo o que pode com ela, né? Cada vez mais, são muitos assuntos tabus, né? Não só o, putz, tenho 14 reais na minha conta, ou a gente falou até no último episódio da primeira temporada, quem não viu, é um episódio que a gente ama com dois pais profissionais aqui na roda, né? E que eles falam, putz, quando eu me vi sem transar em casa, eu não tinha um amigo pra falar sobre isso. Porque eu tinha vergonha, como é que eu ia sentar com o meu camarada na mesa do bar e falar, não tá tendo mais sexo em casa, nasceu um bebê, acabou, é normal isso? Então, não sei... É difícil também, né? Volta naquele começo que o Renato tava falando. E fica entre os homens também a necessidade de um pro outro amigo manter a imagem do macho alfa, né? Tem muito isso, entre os meus amigos eu vejo muito isso, tipo, a gente fala de tantas coisas, a gente se abre tanto da vida, mas esse lugar, eu nunca, nunca nenhum amigo meu me ligou e falou, meu irmão, não tá rolando, bicho, tô broxando toda noite alguma coisa na minha cabeça, não sei o que é que tá rolando, não sei o que é que tá acontecendo. Nunca, nunca aconteceu isso, assim. Talvez tem um amigo que é quem eu já liguei pra falar esse tipo de coisa, que talvez como ele... Já teve o seu depoimento? Não, talvez como... É, não, assim, talvez como ele... Eu não lembro de um namoro dele, ele quase não namora, assim, e tal. Talvez tenha acontecido ali com ele, mas não era importante pra ser resolvido pra vir falar comigo, sabe? Talvez ele tivesse essa intimidade, mas assim, não é uma coisa que tá na nossa roda. E você falou deles, né, dos convidados do Paizinho Vírgula e do Tiago? Os dois Tiagos. Os dois são Tiago, né? 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 Isso, e o Paizinho Vírgula. Você falou deles, teve uma coisa interessante que eu achei nos depoimentos deles, que você vê que esse lugar, né, do Homem Paterno e do Paizinho Vírgula nasceram junto com os filhos, né? Sim. Um fala ali que foi no primeiro, o outro fala, sei lá, que foi no segundo, não sei exatamente ali, mas é tipo assim, é impossível ser aquilo. Aquilo é uma busca, né? Aquilo é uma evolução, aquilo é quando bate a dificuldade, quando, meu Deus, olha isso, ser pai é isso, aí você diz, pô, tem algumas opções, né? Eu posso fugir e fazer só o que todo mundo já faz ali que vai rolar, ou eu posso encarar isso aqui com todas as dificuldades, né? E aí pra você ter essa consciência e fazer isso, cara, alguma chave que tem que virar, alguma coisa precisa acontecer. Não existe esse cara que antes do filho já estava esperando o filho pra ser isso, né? E pra já estar pronto. Não, e esses caras, assim, a gente achou tão importante porque foi um episódio muito assistido deles, acho que foi o mais assistido da primeira temporada. E a gente achou tão importante trazer os nossos maridos, os pais, os nossos filhos, porque aquilo lá, eu até brinquei aqui, falei pais profissionais, dizendo que hoje eles fazem isso como a profissão deles mesmo, né? Tipo, eles transformaram isso em trabalho, eles respiram isso 24 horas por dia e até num lugar de mostrar que aquilo é exceção, né? Aquilo é... Infelizmente é exceção. Você não encontra aquilo até por tempo dentro de casa, né? Tipo, então a ideia era assim, vamos mostrar o que a realidade possibilita dentro da casa de cada uma que pode ser muito próxima da sua e que também eu acho que a gente precisa começar a caminhar, né? A gente vir, de repente, já com os caras que... o profissional, os caras que já estão com o negócio, né? Com resposta pra tudo. A maioria dos pais não tem resposta pra tudo ainda. E não tem nenhum de buscar. Então a nossa ideia aqui era meio que aproximar e entender que tipo, se você botou... O que mais acontece, não sei se com você acontece, o Guto tá de prova, a quantidade de marido de amiga que encontra a gente e fala, fui obrigado a ver aquele episódio, quase com ódio da gente, assim, odiando a gente. É mentira ou não é? Os amigos que são mais improváveis, marida, de todo tipo que você pode imaginar que você fala, nossa, chegamos até você. E, então, é quase uma régua também num outro lugar, né? É muito... A gente queria trazer o negócio mais pro real, pro possível do que a gente tem dentro de casa, que acho que aos pouquinhos a gente consegue ir fazendo movimentos, né? Vou fazer uma pergunta aqui que eu fiquei curiosa. Qual a maior inveja que vocês sentem de nós mães? Se é que dá pra ter... Tem uma observação aqui muito boa da nossa diretora, ou das nossas roteiristas, não sei quem foi, não fui eu. Aspas, se é que dá pra ter inveja de alguma coisa. É, porque é isso, né? Se você não romantizar pra responder, é quase isso. Eu preciso pensar, é tipo assim, eu preciso pensar bem... É, a ideia é não romantizar. Não, é, é tipo assim, eu preciso pensar bem, eu pensando aqui comigo, né? Eu preciso pensar bem porque, sei lá, elas destroem elas mesmas, né? A gente conversando, elas dizem como é difícil, como a gente nunca vai saber, como a gente não aguentaria, como a gente não teria força pra tudo aquilo. E elas dizem como... Tá, ela mesmo já disse, ah, eu queria ser pai, eu queria uma vez ser pai. Então, assim, existe todo esse lado. Ao mesmo tempo, eu lembro de algumas coisas que talvez fosse minha resposta, de dizer assim, eu nunca vou sentir minha filha, meu filho grudado no meu peito e sabendo que ela depende daquilo ali fundamentalmente pra viver, assim, sabe? Talvez se eu viajasse, se ela me mandasse embora da vida dela de casa, de longe, minha filha sobreviveria. Sem ela, não. Então, assim, sabe? Isso pra mim, isso pra mim é muito forte. Aquele tempo do casulo, sabe? Aquele... E, mais uma vez, lembrando, tá? Eu já falei no início pra eu poder romantizar agora. Eu já tirei toda a dificuldade, né? Eu já falei que seria difícil você escolher. Mas, eu penso assim, eu jamais vou dizer, e com todo o sofrimento tem uma parte difícil que segue, mas a gestação, o puerpério ali, esse período até dois anos ali e tal, é muito difícil. Depois as coisas começam a ser menos difíceis. Aí, eu penso assim, pô, a gente tá quase igual ali no que a gente faz do dia a dia. E eu não tenho aquela memória. Aquilo não passou na minha vida. Então, assim, o ser mãe, enfim, engloba uma série de coisas que já é a resposta, assim, da inveja, assim, né? Eu concordo plenamente, plenamente. Se eu fosse tirando, né, toda a parte realmente romântica da parada, sem romantizar, mas eu diria, ou amamentar ou parto também. Deve ser um bagulho muito louco. Deve ser uma sensação... Você recebeu a Cora, né? Ele tirou a Cora de dentro. Foi a primeira pessoa, assim, tipo, aquilo já foi de outro mundo, mas essa sensação deve ser algo... Eu também não sei. Eu não paria assim. Gostaria de saber. Independente, mas acho que... É, lógico. Mas eu acho que independente da... Eu sei, é talma. A gente trata da análise. Dá tudo bem. Gatinhos. Você passou... Você passou muitas coisas mais fortes. A sensação de poder gerar, né? De poder... Porra, acho que não tem... Uma dessas duas sensações deve ser algo que não dá pra explicar. E como a gente tá numa nova temporada, o que a gente trouxe? Novidades pra vocês. Agora teremos quadros no Mil e Uma Treta. Sim, senhoras e senhores. E o primeiro deles é o saque da mãe. A Marida vai explicar como vai funcionar. Assim como aquele bom e velho saque, sabe? Que a gente liga pra fazer reclamação, pra dar sugestões, pra estudar dúvidas. O saque da mãe vai ser um espaço pra todas as mães que estão aí nos assistindo e nos ouvindo compartilharem as suas histórias sobre a maternidade. Mas como o episódio de hoje tá diferente, a gente vai abrir uma sessãozinha só nesse aqui. A gente vai estrear o quadro com um pai. Hoje vai ser saque do pai. E a história é do papai Léo Parron, que tá acompanhando o segundo puerpério da sua esposa com a chegada da filha Manu. Vamos assistir. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Léo. Eu tenho 33 anos. E eu sou pai de duas crianças. O Joaquim, de dois anos e cinco meses. E a Manuela, de 25 dias. A Mayla engravidou. Na pandemia a gente se afastou de todo mundo e só videochamada, aquela coisa. Então foi um processo muito intenso que eu tive muito presente em tudo, assim. Depois que o Joaquim nasceu, nesse puerpério da Mayla, né? Tudo que aconteceu ali, eu tava 100% presente. Foi uma coisa muito louca, assim. Porque a privação de sono foi uma coisa absurda, que eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Não desse jeito. E acho que isso foi o que mais bagunçou a nossa cabeça aqui em casa, né? Uma coisa que me fez um pouco mal nesse período foi perceber a nossa relação ficando no segundo plano. A gente sempre foi muito parceiro. A gente sempre conversou demais. A gente sempre teve nossos momentos de parar, trocar ideia, fofoca, ir assistir coisa junto, cozinhar junto, comer e tal. E, meu, isso foi com Deus. Desapareceu, assim, né? Principalmente nesse primeiro momento de vida do Joaquim, assim. A gente só tinha tempo pra ele e pras coisas que tinham relação com ele. E nós dois acabamos ficando meio que em segundo plano mesmo. Mas isso passou. E daí passou tanto que a Mayla engravidou da Manuela. E agora, Manuela, com 25 dias, a gente tá vivendo um novo momento. Que a nossa relação não ficou no segundo plano. Ela ficou no terceiro plano. Então, eu tava até falando com a Mayla outro dia. Falei, meu, a gente não conversa. Eu não consigo trocar uma ideia com ela. Ela não consegue trocar uma ideia comigo. E uma coisa que foi bem diferente pra mim também, agora na segunda gestação e na Manu, foi que não tem mais lockdown. Então, apesar de eu trabalhar a maior parte do tempo da minha casa, eu me mantive em home office desde que a pandemia começou. É porque meu trabalho permite isso. Ao mesmo tempo, eu tenho minhas coisas fora. Eu tenho alguns projetos que eu tenho que estar presente. E tenho dia a dia, né? A vida acontecendo lá fora. E eu percebo que essa minha rotina, ela volta antes ao normal do que pra ela, do que pra Mayla, né? E isso é uma coisa que mexe muito comigo também. E são preocupações que pairam na minha cabeça. E ao mesmo tempo que tem essas preocupações todas, eu também me sinto um pouco aliviado de não ter que ficar preso, sabe? Então, assim, além de tudo, eu me sinto culpado, né? Mas a gente vai indo, um passo depois do outro, né? E agora... Bom, a gente já venceu um porpério. A Mayla já venceu um porpério. E agora estamos partindo nessa nova batalha e torcendo pra que tudo ocorra da melhor forma possível. Não sei se vocês têm uma palavra de amparo pra me dar. Vai melhorar? Vai dar certo? A gente vai voltar a conversar? A gente vai transar de novo? São dúvidas, assim, que pairam, né? Na minha cabeça. Não sei se é nóia minha. Não sei se outros pais passam por isso também. Eu achei legal compartilhar com vocês. Quem sabe vocês têm alguma coisa pra me falar. Tchau, gente. Ah, gente. Vamos deixar os meninos responder, né? É. Não sei você, mas eu vivo nesse segundo plano até hoje. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Sério? Tô brincando. Não, a gente sempre, pô, a gente troca demais. A gente, desde que ela é nenezinha, nunca teve isso, né? Tipo, tudo bem, teve a privação de sexo ali, de sono, tudo mais que a gente passou. Mas ainda se tratar do sexo diminuiu muito. Mas eu sempre... Gente, mas segundo plano ainda é muito bom. Não, falei brincando. Não, é terceiro, quarto, quinto, gente. Pra mãe. Eu tô falando pra mim, né? De novo, eu não sou o pai da relação. Mas, de fato, na cabeça da mãe, ainda mais com um bebê de 25 dias. Então, Léo, tô aqui contigo. Não. O governo nem tá com três meses. E não adianta. Primeiro lugar é o filho. Segundo lugar é o filho. Terceiro filho. Quarto filho. Depois vem a mãe. A gente lembra da gente. E vocês estão um pouquinho mais pra trás. Mas como você sabe, isso passa. Passa. Isso passa. Eu achei muito genuíno. Acho que passou até desapercebido. Não sei nem se ele se deu conta que ele falou isso. Que ele fala, eu sinto muita culpa de ver que a vida dele tá voltando ao normal. E que 25 dias ela ainda tem um período ali que ela tá... Mergulhada. Mergulhada e amamentando, tudo. E ele fala, eu sinto muita culpa. E aliviado também. Ele fala de que não... Ele fala alguma coisa assim. Aliviado também que não sou eu que tô lá preso. Então, queria ouvir de vocês essa sensação. Essa honestidade interessa pra gente, né? Porque... É sobre isso. É sobre isso, exatamente. Ah, com certeza. Você... Você... Eu consigo ver... Eu acho que é justamente por eu conseguir ver a diferença do que a vida faz na paternidade e na maternidade, que eu consigo admirar e que eu consigo ter achado gostoso o momento difícil que a gente passou, entendeu? Porque é uma diferença muito grande, né? Como eu falei, eu tirei a licença paternidade de 20 dias. 20 dias depois, né? Minha vida tinha voltado ao normal. Óbvio. Eu... Ela sabe. Eu voltava pra casa madrugada. Eu não tava tipo... Ah, não preciso trabalhar amanhã e se vir aí. De jeito nenhum. Ela não pode dizer isso porque... Das noites... Das noites enquanto... Dependia dela. Enquanto tava dormindo lá com a gente e era a noite inteira com a gente, se eu tivesse trabalhando ou não, eu tava lá. Mas minha vida tinha voltado ao normal, né? Eu estava ali trabalhando, né? A corrente que foi quebrada 20 dias antes, rapidamente ela se refez. No caso dela, é uma corrente aí que eu vejo já desde a pandemia. Três anos. Pra dar um exemplo bem claro, né? Quando a gente começou a pandemia um pouco antes dela ficar grávida, ela tinha cinco longas metragens pra estrear. A gente ainda fez um na pandemia, né? De lá pra cá, esses longas foram queimando e agora ela tá doida pra trabalhar e tá aí. Há dois anos e meio, três anos. Nessa função que eu também tenho a minha, mas que não me para. Entendeu? E não é pelas escolhas. É porque, tipo assim, a gente precisa trabalhar. Ela também quer trabalhar. Para além do entendemos que dá pra eu sair, dá pra você sair, tem as pessoas enxergarem ela de novo como atriz e não como mãe, né? Porque, assim, é tipo assim, nos lugares que a gente vai, e aí como é que tá a Tereza? Como é que tá a Francisca? Como é que foi? A dificuldade passou. Então, assim, eu sempre enxerguei isso. Eu até falei aqui por cima antes. Mas, sei lá, imagina, eu tava lá fazendo uma novela e tinha uma notícia de um filme que eu ia fazer e eu tava extremamente feliz com aquilo. Eu chegava em casa e eu, putz, será que eu vou dividir isso com ela agora? Nesses dias que estão difíceis e tal. Será que essa minha, a minha alegria sempre foi a alegria dela, mas será que essa minha alegria aqui, nesse momento, vai fazer algum sentido? Eu vou tá trazendo algo pra isso aqui, né? Então, assim, isso pra mim sempre foi muito claro, como a vida do pai, ela é retomada muito rapidamente. E a vida da mãe, ela é arrancada, a vida profissional, a vida social, né? E aí, não só do trabalho, mas também ali, por exemplo, de sair, não é beber ou fumar ou qualquer coisa do tipo. É comer, é uma coisa que você gosta, você não pode comer por causa do leite. Uma coisa que você gosta, você não pode comer por conta do sono, da cólica, do... Então, assim, é muito, é muito diferente, né? Esse momento da volta ao trabalho, como ele falou, da culpa que ele sente. E, ao mesmo tempo, quem é que vai olhar pra isso e vai dizer assim, né? Eu olho e digo, eu queria ter tudo lindo e romântico da maternidade. Mas que doideira o bicho, imagina, se você tá ali fazendo um bando de trabalho, de repente, tudo é tirado de você e, ó, agora é seu filho. Agora é sua filha, entendeu? Como é que não rejeita, em algum momento, o filho, a filha? Como é que não rejeita o marido? Como é que ela vai realmente vibrar sincera, vendo ali minhas conquistas? Se, porra, a vida do cara tá seguindo, é filho igual a mim, né? É filho, eles são filhos igual é dele, né? São filhos meus igual dele. E ele tá aí, a vida tá seguindo e eu tô aqui em casa. Então, assim, eu tenho muito, muito, muito essa complicidade. Esse é um lugar onde eu entendo sem romantizar e aí eu romantizo na forma de passar mesmo. Eu vi em algum dos programas que ela falou, ah, porque o Renato nenhuma vez ele perdeu a paciência ou, num momento, ele estourou ou qualquer coisa do tipo. É porque, assim, tipo, o meu dia a dia já era assim, tipo, o foco é ela, né? Porque antes tinham momentos que era eu que perdia a paciência e momentos que ela perdia a paciência. Só que aí eram nossos egos que estavam em jogo. A partir do momento que chegou o nosso filho, era, tipo, assim, o mínimo que eu posso fazer é deixar meu ego de lado e entender que meu papel de pai também tá em fazer a coisa ser um pouco mais leve, né? E, enfim, você só consegue fazer isso se você perceber, se você também não tiver acomodado e você, de fato, cravar. É, a minha vida muda, mas a vida da mulher, ela é transformada, virada de cabeça pra baixo. Atravessada. É atravessando. Mas, mas, é, é, você compartilha de alguma sensação do que ele falou, assim, de quando... Porque eu acho que ele fala, né? Ele tá ali num puerpério 25 dias. Eu não sei se isso passa... Eu acho que esse puerpério, em algum momento, é universal? Se a gente pode dizer que alguma coisa é universal, você não acha que... Primeiro, tem o tempo de resguardo, então 25 dias é universal em todas as casas, teoricamente. Não poderia existir o sexo, né? Não, isso daí são 40, né? Dias. Sim, ele tá num 25. Ah, não, tá, não, mas eu não tô... O que eu tô... Sim, tá, você tá falando do sexo. E, não, calma, coisas, né? O sexo, a fase do prioridade é a criança que acabou de chegar, nunca que vai ser o casal... Existe alguma casa que, assim que nasce, aquele neném tá se estabelecendo, aquela família nova se estabelecendo, aquele novo ser chegou nessa nova família, nesse novo conceito, nesse novo lugar, que é tudo novidade de novo, não tem jeito, é um outro ser humano. Então, assim, como não ser prioridade, como não ficar em segundo plano, entendeu? É, mas eu acho que até, não sei se eu tô... Errado, eu acho que até ele faz uma piada, porque ele fala, passou, e agora que eu tô em terceiro plano, eu volto medo de novo se um dia eu vou transar, acho que é mais num tom de brincadeira do que de fato... Não, e nesse lugar que eu tô tentando acalmá-lo, do tipo, eu acho que se tem uma coisa que é universal, eu imagino que seja quase universal, é essa situação, né, de quando chega um novo filho ou o primeiro filho, realmente as coisas, elas, é isso. É mais uma integrante, todo ser humano é integrante, a mãe é atravessado, pai é virado do avesso, é um novo ambiente que se estabiliza. Mas em cima, esse alívio, né, que ele fala que é o que mais bateu em mim, assim, bate o que bate em cada ano. E depois de tudo isso que o Rê falou, eu acho que nunca passa isso. E que é a nossa luta que a gente sempre volta, porque se eu for pensar, por exemplo, hoje a Cora tá com 1,9, eu não amamento mais, eu já super conquistei minha individualidade, eu acho, quase que 100%, né. Ele já tá me olhando com a boquinha presa assim, ó, que ele sabe que tá vindo alguma coisa. Como assim? E aí, quando ele, por exemplo, o Guto fecha um trabalho, uma viagem, ele só fala, tô indo. E isso é meio em todas as casas, eu não consigo ir à padaria sem organizar uma dinâmica que funcione dentro de casa pra minha filha. Então, assim, agora a gente tem uma situação que ele vai viajar a trabalho e toda a nossa rede de apoio, toda ela, a paga, a familiar, tá ausente. E, em algum lugar, eu sei que eu vou ter que resolver. Então, eu acho, Léo, que em algum lugar, daqui a pouco, quando ela não estiver mais amamentando, né, quando a vida dela começar a voltar ao normal, isso é uma dica que eu acho que eu dou pra todos os pais, num geral, até a listinha que você falou, você brincou com a Tayla, ué, mas isso não tava com você. Se o negócio acontecer antes da gente cobrar, talvez a gente não centralize, porque o ter que falar, dá o mesmo trabalho, né? E aí a gente vira uma cobrança e a gente vira... Se o negócio acontece sozinho, tipo, sei lá, se eu falei, amor, a fralda, você salva com a fralda, tá acabando, e aí a fralda, daqui uma semana ela chega. Se a fralda, se em algum momento acontecer dele, perceber que a fralda acabou, se você perceber que a fralda acabou antes da sua mulher ter que te avisar, são pequenas coisinhas assim que eu acho que agora, tudo que vai te aproximar mais dela, se eu puder dar alguma dica, é tentar diminuir a demanda... Sobrecarga. A sobrecarga emocional, que essa você consegue dividir com ela. Então, tipo, entender, puta, amor, uma lista aqui, o que ela precisa de farmácia, eu vou controlar, eu vou prestar atenção quando estiver acabando, o que tem que ter, o que que está faltando, o que você gosta de comer, o que você... Acho que isso, né, é o que mais pode aproximar vocês agora e o tempo, né, que tudo volta. Mas mesmo se ele fizer uma listinha, isso aqui vai ser, eu que vou fazer, quando ele estiver indo para a farmácia, ele vai ligar e vai dizer, é como é mesmo, é quanto miligramas mesmo? Mas é justamente aí que a gente fala que o demandar, o ensinar, dá o mesmo trabalho, você vai lá e compra. Agora, ai, eu quero muito dar o momento deles, apontarem o dedo para a gente de novo, mas antes, só para eu não esquecer e lembrar vocês aí, que vocês podem participar do Saque da Mãe, né, Marida? Agora, as mamães que assistem, escutam a gente, querem participar do Saque da Mãe, querem, querem, mandem as suas histórias para contato, arroba mil e uma tretas.com.br. A gente estava falando aqui, eu e Thayla, antes de começar a gravar, que tem um negocinho que a gente, tipo, ai, amor, vai lá trocar, isso eu sei que o Guto vai super ter o que falar, vai lá trocar para mim, está na sua vez, vai lá trocar. Ai ele vai, ai eu vou de mansinho assim atrás, amor, mas a aguinha quente, aguinha quente, aguinha quente, aguinha quente. Não, amor, a fralda, não, 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 a XG é à noite, é para dormir XG de dia. Então, tipo, eu acho que também tem, a gente tem que fazer um mea culpa, assim, que acho que nós mães, a gente também quer que eles façam, mas quer que eles façam do nosso jeito. E aí agora é o momento de vocês falarem, porque eu acho que também, eu acho não, com certeza, milhares de situações, o jeito deles, pode ser melhor que o nosso, a gente tem que dar o braço, é óbvio, né, ou simplesmente diferente, tipo, ele arremessa a cora para o alto de um jeito que eu jamais faria, mas é a história dele com ela e a gente interfere muito e eu acho que muitas vezes, isso, tenho certeza que a maioria das mães que estão nos ouvindo e vão se identificar, eu acho que às vezes a gente acaba atrapalhando um pouco ali nesse lugar. Porra, quer que faça, quer que faça, eu vou fazer do meu jeito. Eu já entendi que eu não posso olhar, ele vai fazer as coisas dele, eu mudo de cômodo. Porque se eu olhar, eu vou fazer rolar um negocinho, ou então estão os dois na mesa. É só a vez de trocar. É engraçado, porque especificamente no caso da fralda, ele que fica falando na minha orelha. É? Já, é. Fralda, rolinho, a forma de balançar, de colocar para dormir. Nossa, puta que pariu, é ele que... É, entendeu? Porque várias vezes falam, então faz! Então faz! Vixe, eu estou trocando, é meu jeito de trocar a fralda, é assim, não, mas tem um negocinho... Ah, tem um episódio que a Thayla falou disso, da pomada, né? Ela falou, ele falou a quantidade de tomada, eu vou passar a pomada, a quantidade que eu quiser. Não é para dar a mão de tinta. É, ó, isso aí não sou eu não, sou eu não, é ele aqui. Mas eu acho que é meio que quase universal, que a gente fica dando as palpes. A gente sempre acha, a mãe sempre vai achar que o jeito dela é o melhor, ou quase todas. Mas isso sempre teve, desde o início. Sim. E a Júlia sempre foi muito centralizadora, né? Tipo, não só na maternidade ali, mas em todos os aspectos. E, cara, várias vezes... Amor, deixa eu fazer... Não, não, peraí, deixa eu fazer, ó, faz assim, pega essa fralda, passa assim, passa sabe? Amor, deixa eu fazer. Tipo, eu já, eu sinalizei isso para ela. Sim. Deixa eu fazer, deixa eu errar. Se tiver errado, deixa eu errar. Aí, tipo, se tiver algum, algum fundamento... Com a minha filha, não! Algum fundamento, tipo, não, porque isso vai criar assadura e tal, não sei o quê. Ou, tipo, se é só o meu jeito. Então, tipo, isso foi construindo e demorou, talvez, um ano e nove meses. Não, tô brincando. De dar cor a... Sei lá, mas agora, recentemente, você começou a aceitar um pouco melhor. Não, porque eu comecei a mudar de cômodo já faz dez anos. Não, não, não. Recentemente, você começou, tipo, muito mais... Você me deixa, sabe? Você me deixa fazer... Você me deixa ser pai. Não, tipo, sei lá, na hora de fazer dormir ou de trocar a fralda. É que eu posso... Toma banho, toma banho, toma banho, você ainda dá um do seu jeito. Ah, eu fico ali. Eu sento na privada e fico ali. É que não é só... Às vezes, também, não é só o jeito que ela faria melhor, mas o prazer também. Sim, é. Eu vejo muito um prazer... Não, e é muito louco. E eu também tenho esse prazer de querer dar banho ou querer trocar ou querer fazer dormir. Eu, a gente... Eu não sei se você compartilha. Eu quero que ele faça. Ou de manhã, tipo, sei lá, teve a fase que ela acordava às cinco da manhã. Teve um único dia que o Guto acordou às cinco da manhã com ela. Ele fez várias madrugadas, mas de acordar com ela foi uma vez na vida. Por quê? Aí ele foi. Aí ele foi, me dá fomo, me dá vontade de estar com ele. Eu falo, ah, ele está lá junto agora. E eu estou perdendo isso. Tipo, aí eu vou. Aí ele nunca mais foi. Mas... Aí deve ter dito assim, pô, se tu veio... É, se alguém tem que descansar. Tipo, se você vai vir de qualquer jeito, então eu durmo. E aí, para sempre, eu durmo. Eu não teria uma coisa para falar especificamente. De algum momento que isso acontece. Mas sim, como se cobra isso num todo, assim. Porque eu acho que a gente não tem muito isso. Eu até tenho mais com ela, realmente. Eu até cobro umas coisas assim. Ah, tem que ser assim e tal. Mas, no todo, na ideologia do negócio, é que eu acho que é um problema. E como, por exemplo? Existe uma coisa no discurso de... Eu preciso ser a mãe que, para mim, é sadio. Que vai ser prazeroso dentro de tudo que já é difícil. Eu preciso aceitar que, nesse momento, não quero estar perto da minha filha. Eu preciso não estar. Eu tenho que aceitar. Se eu estou negando, se eu estou rejeitando a minha filha nesse momento, pelo momento... A gente entende que, por uma série de coisas hormonais, a gente precisa entender um modo operandis ali para ser mais sadio, para ser mais prazeroso. Menos doloroso, qualquer coisa do tipo. Quando... Doloroso, dolorido. Sei lá. Mas, quando a gente vai falar do nosso lado... É tipo assim... A gente não pode muito ser o pai que a gente quer ser. Mais uma vez, não estou falando nas ações. E sim, por exemplo... Eu sou um pai presente. Eu estou ali com o meu filho. E aí, eu estou brincando com ele. Eu troquei uma fralda. Ou seja lá o que eu fiz. O que eu estava fazendo ali com ele. E aí, agora, eu não quero estar perto dele. E eu poderia. Mas é porque eu quero fazer algo da minha vida pessoal mesmo. Eu quero ali. E aí... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Teve uma hora que eu poderia dar um banho nele. E eu fui jogar um basquete. Que era... É assim... Se eu estava o dia inteiro ausente. No momento que eu poderia. Eu ainda fui jogar um basquete. É uma coisa. Agora, se eu já estava ali. Dentro de uma relação que eu acho sadia. E eu estava presente. E eu fui jogar esse basquete. Nunca vi ela reclamar. Mas eu sempre vi ela colocar. Pontuar. Lembrar das trocas. Assim, ó... Isso aqui podia estar sendo isso. Ou então, como ela fez uma vez que eu refleti muito. E vi, aí realmente podia dar mais aqui. Mas ao mesmo tempo eu falei. Pô, eu achei um pouco invasivo. Quando ela uma vez colocou assim pra mim. Você sempre falou tanto em ser pai. Na vontade de ser pai. E quando o Francisco nasceu. Eu... Pô, cadê aquela vontade toda? Eu falava. Caramba. Que momento faltou? Em que momento? Aí eu ficava. Será que era o meu trabalho? Será que era em casa? Será que era assumir algo que ela diria que queria assumir? Mas eu tinha que, depois dela assumir, ir lá e puxar. Não, agora eu vou fazer. Sabe? Então, assim, essa coisa do... Mesmo sendo sadio. Temos um pai que tem uma paternidade sadia. Uma mãe que tem uma maternidade sadia. Mas, ainda assim, o seu tem um molde. O meu é da forma que for menos difícil, mais agradável pra mim. Sabe? Isso me incomoda. Aproveitando essa pergunta, essa resposta, tem uma pergunta aqui que é muito boa. Pro Guto, né? Em um mundo ideal, para vocês, o que seria uma paternidade realmente igualitária? Tá quase um... Nossa, impossível. Até os dois anos, até parar de mamar, até uma série de coisas aí, impossível. Não, sim. Tirando o quarto da amamentação. Até as respostas do corpo e tudo mais. É, tirando uma série de coisas. Porque o peito da mãe não é só amamentar, às vezes acalma. Então, assim, passa um tempo muito grande, onde é quase inigualável, né? Mas, digamos assim, dentro de tudo que eu poderia dividir com você, né? Não, tô falando só de você, né? Tô falando uma sociedade, um mundo... Né? Porque a gente vive muito discrepante, é muito distante. É um mundo ideal. O que seria, assim, né? Essa paternidade igualitária. É isso. Eu acho que a resposta é justamente essa. Dentro de tudo que se pode dividir, né? Tudo que o pai pode fazer, se ele estiver presente, se ele tirar a carga. Eu acho que vai ser assim, quando, por exemplo, logo depois do nascimento do filho, logo depois da gestação, o pai e a mãe voltarem da mesma forma para o trabalho, né? Tiverem, sei lá, as mesmas condições, assim, forem vistos do mesmo jeito. Enfim, como eu já vi aqui também em programa uma coisa que se reclama, né? De quando sai para trabalhar e diz, nossa, tão cedo, ela já está trabalhando e tudo mais. Não só é difícil, da forma como o mercado demora a te enxergar de novo para o trabalho, como as pessoas também julgam. se você conseguir voltar rápido, voltar cedo, né? Se readaptar, enfim. Guto, em algum momento bate o pensamento, que eu acho que é um pouco do que você falou, até agora eu não sei o que eu estou fazendo? Aqui? Não! Na paternidade. Na paternidade. Cara, não. Porque eu estou falando, porque tem, obviamente, essa pergunta aqui para os dois, e porque às vezes eu tenho essa sensação de, o que eu estou fazendo, né? Está certo isso? Eu ainda tenho aquela sensação eterna de aprendizado, né? Não, acho que nunca vou saber tudo, acho que eu não sou... Talvez um exemplo, não sei, né, de pai, mas eu, sim, como a Júlia colocou, eu me sinto seguro em tudo que eu faço com ela. Não tem nada que ele não faça. Com elas. Nada. E eu vejo muito, que isso eu acho que também vale eu levantar, assim, o elogio, tipo, que eu vejo muitas amigas que o pai pega, vai fazer o filho dormir, ah, comigo ele não dorme, devolve. Ah, comigo ele não acalme, devolve. Ah, comigo. Ela pode até estar chorando horrores, nunca, eu preciso dar o mérito para ele, assim, Várias vezes eu vou até a Júlia e falo, deixa eu fazer. Nunca na vida ele voltou e falou, não consegui. Já aconteceu, deu, veio que ela está chorando muito, deu, e até lá ele falou, deixa, deixa eu continuar aqui o que eu estou fazendo. Mas, assim, nada, ele faz tudo, tudo. Tipo, tem coisas que eu morro de medo, tipo, cortar a unha, hoje não mais, mas, assim, quando ela era muito nenesinha, nunca teve uma coisa para ele que, tipo, ah, não, isso não. Eu tenho maridos de amigas que, tipo, ah, eu não troco cocô que eu vomito. Ah, eu não, não temos. Mas vê como está em Trisco, está em você também, né? O medo que você tem dele fazer, né? Porque qual a diferença de tu para ele cortar a unha? Nenhuma, eu tenho medo de eu fazer, ele eu não tenho medo nenhum. Não, mas você comentou, é coisas que dão medo, assim, ah, de cortar a unha, e que você sente a segurança nele. Nele, é. Eu estou falando, no discurso, tem isso, da mãe ter o medo que o pai, você falou, ah, ele faz tudo. Aí eu fiquei pensando, caramba, faz tudo, é, 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 tipo, é o que a gente tem para fazer. É, não, mas o que eu estou querendo dizer é que faz tudo, eu não faço. Por um tempo eu não conseguia cortar a unha. Óbvio que a gente está tirando a amamentação, nada que a fisiologia impossibilite ele de fazer, mas, assim, cortar a unha, ela bem nenenzinha, a gente tem uma amiga que tirou um pedacinho do dedinho e aquilo ficou na minha cabeça e eu morria de medo, era um bloqueio para mim. Ele nunca teve nenhum bloqueio, nunca teve nada que ele, ele sempre foi muito seguro. Ele era pai de segunda viagem, né, tinha essa diferença, que, aliás, é uma outra pergunta depois, né, a diferença da primeira para a segunda viagem, mas isso me trazia muita segurança. Então, o Guto, ele, ele, eu preciso, né, tipo, fortalecer o, essa, essa, sublinhar isso mesmo, assim, é, ele nunca, 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 se estava na mão dele, ele nunca, tipo, voltou atrás, sabe, não estou achando a palavra, ele nunca... Pediu ajuda... É, ele nunca quis se dar por vencido, assim, não, não, também não é isso, caceta. Nunca recuou. Mas deu pra ser, né? Nunca recuou. Tipo, nunca, nunca, nada pra ele não tem, não tem nada que ele tenha medo ou diga que não consiga, que também é uma coisa, putz, só descansa no peito da mãe, também tem essa herança aí, né, em algum lugar, e também tem esse apoio, esse conforto no discurso aí, na, 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 então ele sempre, tipo, deixa comigo, ele fala, vai dar seu rolê, eu resolvo. Vocês sentiram diferença da primeira para o segundo filho? Qual a diferença da Maia para a Cora de idade? A Maia tem cinco, a Cora tem um e nove. Três anos e pouco. É. Eu não sinto, de diferença, eu senti que eu, sei lá, as duas eu estava numa situação meio interna minha, né? Vulnerável. Vulnerável, mas eu achava que eu estava preparado para a Cora e não, tipo, eu aprendi muito mais coisa, talvez porque eu tive mais tempo também. Mais tempo com ela. E são relações completamente diferentes, né? A gente já comentou sobre isso, até de irmãos que moram na mesma casa, também tem essa relação diferente com os pais, mas ainda assim, por se tratar da Maia morar em outro estado, eu não tenho acesso a algumas coisas, eu não tenho acesso a algumas vulnerabilidades dela, eu consegui amparar, né? A Cora, ela está comigo, eu consigo, eu consigo ajudar a Júlia, eu consigo ajudar ela, mas, cara, é uma relação muito diferente entre as duas, né? É difícil comparar, né? É difícil. São cenários diferentes, você consegue comparar mais. Para mim, era pertinho, assim, foi muito perto, o que eu consegui perceber foi uma ausência de alguns medos, né? Com o Tereza, né? Com o Francisco, quando o Francisco dormia, a gente de fato não dormia, porque a gente ficava olhando, ver se ele estava respirando, e aquele medo todo, qualquer pequeno engasgo com leite, a gente já achava que o carro vai morrer, vai engasgar e não vai sair mais e tudo mais. E com o Tereza, isso foi mais tranquilo. Sem contar uma coisa que a gente ouvia sempre antes e se materializou, porque o Francisco tinha as coisinhas dele tudo com nome, tudo certinho. Tereza usa uma bolsinha de um hotel que a gente foi, né? A bolsinha do hotel de beber. As coisas com o nome do Francisco. As coisas com o nome do Francisco, enfim. Tem toda essa que a gente sempre ouviu que acontecia. E é real. Nós, mães, escutamos muita baboseira de gente dando opinião sem ser solicitada sobre a nossa maternidade. Mas e os pais? Será que eles também escutam opiniões alheias que eles não queriam escutar? Hein, Guto? Hein, Renato? Por isso criamos o quadro Vai Pra... Entendeu? Que é o momento dos nossos convidados colocarem pra fora toda aquela amargura que eles guardaram no coração quando não puderam mandar a pessoa pra... Ou mandaram, né? Então, Guto e Renato, que momento durante a paternidade de vocês vocês queriam falar, né, pra pessoa... Vai pra aquele lugar que se intrometeram na relação entre vocês com os seus filhos. A gente pode ser a pessoa que eles quiserem, né? Provavelmente foi a gente, né? Provavelmente foi a gente. Foi a gente, mas... Tudo bem. Divide aí com a gente um pouquinho. Cara, eu acho que... Eu não lembro de ter presenciado, mas com certeza internamente deve ter alguém que tipo, nossa, olha o jeito que o Guto segura a cora, o que ele joga pra cima e tal, enfim. Mas nada que nem chega em você. Comentários da internet ele fica muito nervoso. Bate nele muito errado. Não, não bate... Não, errado assim que você tá falando, não. Mas eu não me lembro de presenciar nenhuma atitude de alguém me apontando. Faz assim, faz assado. Alguém próximo que você disse. Alguém... Talvez minha mãe. Minha mãe já deve ter colocado bastante o dedo. Bom, mãe, deixa eu fazer, dá licença. Tipo, tá tudo certo, sabe? Mas... Acho que conversas de paternidade são muito superficiais, né? Dificilmente um cara vai chegar a algo, vai pra dizer algo, mesmo que seja ruim. Vai ser de brother, né? Vai ser falando, tipo, faz assim. Se não pensou em fazer assim, tipo, vai ser mais... Talvez... Dificilmente vai ser, cara, eu vi lá que vocês estão... Vi lá que vocês estão com uma dificuldade em tal coisa. Pô, bicho, vai por esse lado, calma. Tem parceiro... Nossa... Nunca rolou uma abordagem assim. É, é com a gente. Olha só, tô com ódio. Vai todo mundo pra... Por quê? Por quê que com a gente dão opinião de tempo inteiro? Absolutamente tudo, do cara, a hora que você respira, do cabelo que você penteia, da presilha que você colou. E pra vocês, não? Tô indignada. Eu tenho recebido, assim, né? Nada específico do assunto, mas muita gente dando a mão, assim, sabe? De uma dificuldade que a gente tá passando por algum depoimento seu ou alguma coisa assim, né? Seja a gestação ou com o Francisco ou com o Tereza. E as pessoas... Eu recebi umas mensagens de amigo dizendo, ó, gente, tá aqui, tá? Qualquer coisa precisando, vamos conversar. É um acolhimento. Isso. Né? Mas um julgamento. Não. Não. É tipo, a paternidade nem chegou nessa fase dos homens terem um conhecimento, né? E de ter um controle. Um interesse também. É isso. E de ter ali um controle sobre elas, a ponto de ver uma outra paternidade e identificar falhas. Sim. E ter moral pra falar, né? Sim, sim. Dificilmente você identifica quanto mais você está numa posição que você vai poder falar e o cara vai avaliar a tua vida e dizer, esse cara é esse pai mesmo. Total. Uma última pergunta, porque o nosso diretor ainda tá aqui, ó. Ah, uma rapidinha. O que vocês acham que vocês melhor fazem como pais que a gente vai ver aqui se a gente concorda? Cara, melhor fazem? O que você é melhor como pai? Nossa, não sei dizer, irmão. Você brinca. O que você acha? Eu vou responder por ele, né? Não, eu ia falar... É, tô quieta. É que vai, Renata. Ah, assim... Tipo, isso eu arraso. O que eu gosto de fazer talvez fosse uma resposta. O que eu acho que eu faço de melhor é quando eu vejo, assim, algumas coisas que eu consigo ajudar quando elas não conseguem. Algumas vezes pra acalmar e colocar pra dormir. Muitas vezes só eu resolvo mesmo. Agora, esse só eu resolvo mais ou menos, né? Só eu simplifico. Porque é aquilo que eu falei. Se eu não tô em casa, dá-se algum jeito, né? Agora, quando eu tô e tem alguma coisa que tá muito tenso, tá muito agoniado, ou não tá conseguindo dormir, ou choro demais. Ah, é isso, é aquilo. Ah, porque é cólica. Ah, porque não sei o quê. Aí eu vou lá em um segundo. Dois segundos eu consigo acalmar. Se tivesse que, né... Eu acho tão ruim hoje você... Não sei porque isso também precisa ser vencido, mas é ruim você qualificar coisas do pai, né? Por quê, né? Não, mas é, mas pra mim é meio ruim, soa quase que egoísta você falar coisas legais do pai. Não, hoje em dia tem coisa aí que você tá falando que você não sabe o que falar, mas tipo, a Cora tá numa fase que eu vou botar ela pra dormir é uma hora e meia, ela quer ler 15 livros, ela quer conversar sobre o dia, ela quer brincar, o Guto vai 10 minutos. E isso é desde sempre. Você tinha um bordão, você não lembra que você falava, pode me chamar de melatonina. Era o bordão dele, assim, principalmente ali nos primeiros dias, que é a fase da TT, que tinha os gases e tudo mais, era ele também que confortava ela. Então é lindo a gente... Eu tô respondendo por você. E essa era uma função que, assim, de estrutura, de gênese, ela devia ser uma função do pai, né? Porque o corpo, a estrutura óssea do homem é mais pesada, mais forte, aguenta por um tempo, mais aquilo ali. E aquilo é muito difícil. A coluna, o braço, é muito tempo daquilo ali. Então aquilo numa divisão natural, mesmo que numa estrutura machista lá de trás, era pra ser a parte da força mesmo, né? Então, sei lá. Eu costumo falar que a gravidez, a maternidade mudou as minhas células, né? Eu sou completamente outra pessoa em todas as esferas possíveis do meu corpo, da minha alma. Quem é o Renato e o Guto antes e depois, né? Qual foi a grande transformação? O que vocês enxergam por tal livrinho que a gente escuta muito falar, né? A mãe sempre escuta isso, do livro, enfim, várias metáforas sobre fecha um livro e abre outro e realmente é isso que acontece nas nossas vidas, né? Na vida da mãe, querendo ou não, seja qual foi a sua profissão, na forma que foi, isso realmente acontece, essa transformação acontece de uma forma natural ou não, né? Pela vida, pela sociedade, por tudo que é colocado como responsabilidade nossa, enfim. Então quem são, o que vocês olham pra essa mudança, assim? Qual foi a maior mudança? O que ficou pra trás? O que não existe mais? Qual foi a grande mudança na vida de vocês que a paternidade trouxe? Me mudou muito, assim, me deu muito foco. Eu deixei de ser menino, sabe? As meninas me ensinaram a tomar melhores decisões, a ser uma pessoa mais respeitosa, ser um bom marido, querer passar o melhor que eu tenho pra minhas filhas. Eu acho que é, de transformação, cara, é tanta coisa, é tanta coisa, realmente você se torna um novo ser, você, o casamento, ele te faz dividir sentimentos, né? Mas é quase um empréstimo, uma troca, eu dou aqui, a gente abre concessões, a gente estabelece um relacionamento. Com o filho é quase, tipo, um pedaço seu que anda em outro lugar, sabe? É, tipo, você passa a prospectar, é como se fosse um corpo a mais que você prospecta a vida, assim, você quer saber como estão os próximos passos, o que é que está pensando, o que é que está... É, assim, eu tenho, né? A gente tem uma ligação muito forte, eu e você, e a paternidade, a maternidade, eu acho que só fortaleceu o nosso relacionamento, evoluiu de um jeito, assim, incalculável, mas eu tenho certeza que com você, assim, também, o que eu sinto é que como se eu tivesse deixado uma parte de mim ali mesmo, sabe? Os filhos, os filhos, é tipo, o corpo se dividiu, né? Se um dia a Thayla encher o saco de mim e não quiser me ver nunca mais, pode ser uma opção dela, mas meu filho nunca vai poder dizer assim, você não é mais meu pai, né? Você é minha filha também. Então, assim, isso bateu muito forte para mim. Quem é aquele menino vai ser? Quem é aquela menina vai ser? De que forma eles vão crescer? Como eles vão ver o mundo? Como eles vão tratar os coleguinhas deles? Tudo isso está no meu dia a dia, assim, né? Eu não penso mais só por mim. Não é só o agradar, o ser um bom prazer, não é como eu vou fazer eles darem passos, né? Então, assim, realmente é um pedaço de mim ali que está caminhando do meu lado. Queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês aqui. O coração aberto, a troca, a vergonha de ter vencido, a vergonha. E principalmente a existência mesmo de você na vida da minha marida e de você na minha vida. Que vocês são os maiores cúmplices das nossas maiores vulnerabilidades, sem sombra de dúvidas. Então, não tinha como ser mais especial à nossa volta, se não na companhia de vocês dois. Então, queria agradecer muito mesmo, vocês dois, por estarem aqui, por terem topado, por terem vindo. Obrigada, Guto. Obrigada, meu amor. Realmente foi uma experiência incrível e diferente. Eu espero que vocês que nos assistiram e nos ouviram consigam entender que a gente pode e deve estender a mão mais vezes pra tentar encontrar uma paternidade, uma paternidade não perfeitas, mas sim possíveis e cheia de amor e afeto. Nos vemos a partir de agora, em todas as segundas, às 19 horas, aqui no canal Mil e Uma Tretas e na sua plataforma de áudio favorito. E pra quem tá chegando agora, temos uma primeira temporada inteirinha disponível pra você maratonar. Então, um beijo e até logo. Feliz dia dos pais, gente. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais, amor. Fotos. Uhul. Muito bom.